salve amigos fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão pessoal tudo bem eu espero que sim bem pessoal eu vou aproveitar o meu período de férias agora para gravar uma playlist para para vocês que vai ser fechado aqui para para o grupo de membros do canal e eu acredito que poucas pessoas vão assistir a porque que poucas pessoas vão assistir porque quando a gente fala de ganhar dinheiro pessoal mas ganhar dinheiro de verdade é junto a isso a gente tem um certo caminho a percorrer e o caminho a percorrer para você ganhar dinheiro muitas vezes ele não é tão simples simples se fosse tão simples você não concorda comigo que todos seriam ricos todos teriam muito dinheiro o que acontece meus amigos é que na realidade o caminho que leva você e até o dinheiro ele é um caminho tortuoso ele não é reto e bonitinho e dentro desse caminho tortuoso você precisa ser auto transformar você precisa mudar algumas coisas dentro dos seus costumes dentro dos seus hábitos dentro da das coisas que você acredita você precisa realinhar a sua conduta para que ela esteja compatível com este caminho que vai levar você e até o dinheiro correto meus amigos isso é simples não não é simples como eu falei se fosse todos conseguiriam tá então eu quero mostrar para vocês mais ou menos a forma como eu encontrei esse caminho nós estamos passando pessoal por um momento de crise todo mundo tá passando por problema financeiro eu esse ano que nós estamos terminando agora foi o ano de 2021 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida por quê porque eu ajustei algumas coisas que não estavam ajustadas e quando você consegue compreender isso e você começa a mudar o teu comportamento as coisas começam a funcionar para você e eu digo uma coisa não é só no mercado financeiro não no mercado financeiro mais do que nunca e vai ser o nosso foco né como você ganhar dinheiro no mercado financeiro mas isso vai também melhorar na tua profissão na construção de rendas extras a porque eu sempre digo as pessoas me perguntam muito fabrício dá é possível viver do mercado financeiro claro que é existem muitas coisas que vivem que muitas pessoas que sobrevivem no mercado financeiro mas porque se você pode sobreviver do mercado financeiro você pode sobreviver da tua profissão você pode sobreviver de rendas extras você pode sobreviver de investimentos você pode sobreviver de aluguéis você pode sobreviver de uma série de coisas que que eu sempre estou falando para vocês pessoal você tem que enxergar o dinheiro que você ganha como um balde então a tua renda meu amigo é um balde tá e o que que você precisa fazer você precisa todos os meses encher e se balde com água tá então todos os meses você tem que encher o teu balde com água tá certo então isso aqui olha é a tua renda o que que você tem hoje você tem as suas fontes de renda então você tem lá a tua fonte de renda principal eu acredito que você trabalha né então você tem lá uma torneira olha tá vendo você tem uma torneira aqui que que nada mais é do que a sua fonte de renda principal a então ela tá aqui ó bonitinha e a tua torneira tá então o que que você faz você abre essa torneira a e ela começa a despejar lá a água dentro do teu balde correto a água é a tua renda é o dinheiro que você ganha agora pensa comigo se você tem o teu balde aí você tem que encher esse balde de água ou mais o máximo que você puder e o mais rápido possível o ideal é que além dessa torneira você tem o que mais e você tem algumas mangueiras olha e para você colocar a ponta delas aqui dentro ó e tá então você vai pegar várias mangueiras olha e vai colocar a ponta delas aqui o que essas mangueiras vão fazer todas elas vão despejar água dentro do teu balde junto lá com a torneira principal que é a tua fonte de renda principal que é a tua profissão tá pra mim essa torneira aqui olha é o que e é a odontologia que a minha profissão de dentista mas eu tenho uma série de outras mangueiras dessa aqui ó tá eu tenho a mangueira do day trade das operações de day trade que eu faço eu tenho a mangueira das operações de opções que eu faço eu tenho uma mangueira do meu laboratório de prótese que eu tenho é que produz próteses para os outros dentistas é e para as outras clínicas aqui da minha cidade eu tenho outra ponta outra mangueira um pedaço da minha clínica que eu estou alugando é mais uma mangueirinha que vai pingar ali eu tenho outra mangueira que pinga ali que é o youtube aqui onde você está eu não sei se você sabe mas eu ganho o youtube me paga os meus vídeos são monetizados ou seja você já viu que tá passa uma propaganda no começo dos meus vídeos tá não passa uma propaganda o youtube o google me paga pessoal para isso eu recebo em dólar tá pela monetização do meu canal agora pensa imagina você conseguir uma renda extra para você tá youtube qualquer um pode ter um canal no youtube pessoal qualquer pessoa se você quiser você pode ter o teu canal no youtube pode ser até sobre o mercado financeiro pode ser sobre a tua profissão pode ser sobre turismo pode ser sobre humor pode ser sobre segunda guerra mundial pode ser sobre artesanato pode ser sobre educação pode ser sobre filosofia pode ser sobre religião pode ser sobre música pode ser sobre aviação qualquer assunto que você queira você pode fazer um canal no youtube se quer ver uma coisa deixa eu mostrar um negócio para você aguenta aí dá uma olhada nisso aqui para ver se você entende o que eu tô te falando esse aqui olha é o último pagamento que eu recebi do youtube da monetização do meu canal tá certo que foi referente aí ao mês anterior da joia é quanto é que eu recebi pessoal aqui ó e eu recebi setecentos e quarenta e nove dólares e trinta e cinco centavos setecentos e quarenta e nove ponto trinta e cinco vezes quanto tá o dólar cinco e setenta vou tirar o spread cambial que a taxa que o banco me cobra para fazer o câmbio e vamos multiplicar por seis por cinco e sessenta cinco e sessenta nós chegamos ao valor de quatro mil cinco e noventa e seis reais e trinta e seis centavos quase aí quatro mil e duzentos reais aí eu lhe pergunto meu amigo você pegar lá lá dentro daquele balde lembra da história do balde você pega o balde lá tá põe mais uma mangueirinha aqui ó a uma mangueirinha pingando lá mais quatro mil e duzentos reais todo mês tá não é uma boa renda extra tá aí eu tenho a mangueirinha do day trade tem a mangueirinha das opções tem a mangueirinha do meu laboratório tem a mangueirinha de aluguel então você começa a somar todas essas mangueirinha então você começa a somar todas essas mangueirinhas fabrício não tenho nenhuma dessas eu vou te ensinar como é que você vai criar tá objetivo desta playlist o código do dinheiro vai ser te ensinar o que que você tem que fazer para ganhar dinheiro na vida meu amigo chega de viver na miséria de viver lastimando de viver reclamando e de não conseguir fazer o dinheiro chegar até o final do mês você não nasceu para viver dessa forma você nasceu para viver bem e para viver com abundância e eu vou tentar explicar para vocês o que eu fiz que melhorou a minha vida desde lá quando eu tinha apenas a odontologia como fonte de renda o que que eu comecei a fazer a partir dali para melhorar minha vida e é as mudanças que eu precisei fazer para encontrar esse caminho aqui ó que liga a gente e até o dinheiro é esse caminho aqui olha que você precisa conhecer tá joia então espero que você amigo aí que é membro do canal goste dessa playlist saiba que eu vou fazer com todo amor e com toda dedicação e realmente é tendo o desejo que você consiga melhorar a tua vida valeu então meu amigo um grande abraço e até o nosso próximo vídeo do código do dinheiro até tchau tchau e aí